Ô moçada, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Pessoal, viemos para mais uma aula do Liceu do Maza, isso mesmo. Nós aqui temos uma playlist que já está com quase 40 aulas, é isso aí, chamada Liceu do Maza, onde nós discutimos fundamentos das ciências. Esses fundamentos científicos estão na transição entre o ensino fundamental 2 e o ensino médio. Portanto, ele contempla esses dois tipos de públicos. Logo, você pode acompanhar para entender aquilo que é mais básico nas ciências. A gente sempre faz um revezamento, uma aula é química, a outra aula é física. E a aula de hoje é uma continuação da aula anterior em que a gente estava estudando as misturas. Haverão mais algumas aulas para que a gente possa concluir esse assunto, detalhar esse assunto tão importante que é fundamental, por exemplo, para a indústria, a indústria do petróleo, a indústria petroquímica, trabalha com separação de misturas, por exemplo. Então, vão aí várias aulas, digamos um mini curso, dentro da playlist Liceu do Maza, no que tanja a parte de aulas de química. Muito bem, gente, vamos observar o que trouxemos hoje para vocês? Vamos lá, gente, vamos trabalhar um pouco, se vocês quiserem aí alguns segundos para fotografarem, dá o seu print, ok, gente. Classificação das misturas, aula 2. Qualquer porção de matéria separada para análise chama-se sistema. Análise, entendam por análise a separação dos componentes da matéria. Por exemplo, um exame de sangue, o sangue é o sistema, quando se faz a análise, quer-se conhecer os componentes do sangue. A primeira observação a ser feita na classificação de um sistema é se ele é um sistema homogêneo ou se ele é um sistema heterogêneo. Sistema homogêneo é aquele que existe uma única fase, ou seja, ele é composto por uma única substância. Vamos traduzir desta forma. Sendo assim, esse sistema homogêneo, de única fase, ou composto por uma única substância, eles são chamados também de sistemas monofásicos ou unifásicos. Em oposição, o sistema heterogêneo é aquele que apresenta mais de uma fase. Do jeito que nós estamos explicando, então é aquele que é composto por várias substâncias. Esse sistema heterogêneo, composto por mais de uma fase, por várias substâncias, eles são chamados de polifásicos. Vocês perceberam que para explicar o que é ou o que são os sistemas homogêneos e heterogêneos, a base foi a fase, as substâncias, como eu traduzi. Então, antes de prosseguirmos, vamos observar o que é uma fase, vamos definir o que é uma fase. É uma porção do sistema que apresenta as mesmas propriedades. É por isso que eu, na explicação, atribuí a fase as características de uma substância, que é uma porção do sistema que apresenta as mesmas propriedades. Cuidado! Algumas fases, elas são visíveis apenas por microscópio. Então, às vezes nós achamos que uma substância é homogênea, mas, na verdade, ela é heterogênea. É o caso do sangue, do leite e da gelatina, que são substâncias muito cotidianas, muito caseiras. Tanto o sangue, quanto o leite, quanto a gelatina, que a olho nu parecem sistemas homogêneos, mas são, na verdade, heterogêneos. Porque são compostos por muitas substâncias. Mas, às vezes, elas estão perfeitamente misturadas e, ao olhar a olho nu, de forma incauta, cremos que sangue, leite e gelatina são homogêneos. Quando, na verdade, como eu disse, é uma mistura ou são misturas de muitas substâncias. Então, com esta observação, com este cuidado, com a definição de fase, nós encerramos a contribuição de hoje para o nosso conhecimento da classificação das misturas. Na próxima aula do Liceu, nós vamos falar sobre física. Até lá! Fiquem bem! Tudo de bom!